Eu sei que você está querendo a reconciliação Mas hoje eu tô de bem com a vida e eu não volto não Eu tô no meio da mulherada Mulher bonita é mato, aqui não falta nada Foi você querida que me desprezou Agora deixa eu viver essa vida sem amor O uísque, cerveja, mulher e piscina A minha vida é pura adrenalina O uísque, cerveja, piscina e mulher É a vida que todo homem quer O uísque, cerveja, mulher e piscina A minha vida é pura adrenalina O uísque, cerveja, piscina e mulher É a vida que todo homem quer Chama, nega! O papai chegou! Eu sei que você está querendo a reconciliação Mas hoje eu tô de bem com a vida e eu não volto não Eu tô no meio da mulherada Mulher bonita é mato, aqui não falta nada Foi você querida que me desprezou Agora deixa eu viver essa vida sem amor O uísque, cerveja, mulher e piscina A minha vida é pura adrenalina O uísque, cerveja, piscina e mulher É a vida que todo homem quer O uísque, cerveja, mulher e piscina A minha vida é pura adrenalina O uísque, cerveja, piscina e mulher É a vida que todo homem quer O uísque, cerveja, mulher e piscina A minha vida é pura adrenalina O uísque, cerveja, piscina e mulher É a vida que todo homem quer O uísque, cerveja, mulher e piscina A minha vida é pura adrenalina O uísque, cerveja, piscina e mulher É a vida que todo homem quer O uísque, cerveja, piscina e mulher